Fala filhão, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo inspirador. O tema desse vídeo é sobre oportunidade de trabalho, adaptação e desafios. É isso mesmo, a vida de imigrante é repleta de desafios. Não foi diferente para mim, não está sendo diferente para essas pessoas que você irá conhecer e também não será diferente para você. Então acompanhe comigo aqui, vou lá encontrar com essa galera, vai ser bem bacana esse bate-papo. Eu tenho certeza que a história deles irá inspirar você. É vídeo que nunca foi feito no canal, bora lá! É isso filhão, é isso filhona, estamos aqui no Centênio Parque com esse time fera demais aqui. Pessoal, faca na caveira, apresentar para vocês aqui a Michele. Oi pessoal! A Maria. Oi gente! E a Neuza. Oi hein! Pessoal trabalhador, mães casadas, estão aqui trabalhando na obra e elas vão contar a experiência delas, como está sendo esse início, a adaptação, as dificuldades, os desafios, como é a vida com os filhos aqui no Canadá. Então fica com a gente aqui que você vai saber tudo de quem realmente está fazendo acontecer, beleza? E eu quero começar conversando com vocês, para vocês falarem para o pessoal que nos acompanha qual foi o motivo que fez vocês quererem vir para o Canadá e como vocês conseguiram chegar aqui. Então, meu nome é Michele, meu esposo sempre quis proporcionar para a nossa filha intercâmbio. E para isso ele buscou fazer um concurso para ter uma profissão mais estável, mas ele não conseguiu. E aí teve uma noite que ele pensou, ah, se eu posso mandá-la para um intercâmbio, então por que eu também não vou para lá? E começou a pesquisar quais eram os países que eram mais fáceis de estar conseguindo um emprego, uma mudança. E foi aí que o Plano Canadá surgiu em dezembro de 2018 e logo em 2019 nós começamos a procurar o que poderia ser feito primeiro. Só que aí logo a pandemia veio e atrasou tudo em dois anos, mais ou menos. E enquanto isso ele foi estudando, fazendo o tripé que o filhão sempre falava. Ele começou a seguir o filhão, tinha mais ou menos uns 800 seguidores. Foi lá no início mesmo? Foi lá no início. Ele falou, nossa, achei o canal de um cara que tem poucos seguidores e ainda é fácil de fazer perguntas, tirar dúvidas. E aí ele começou a estudar inglês, começou a fazer o resumê também, só que aí estava tudo fechado e não deu para ele enviar os resumês. E quando voltou, ele conseguiu uma entrevista e conseguiu a tão sonhada job offer. Maravilha, pessoal. E você, Neuza, como é que foi a sua história para chegar aqui? Me fala aí sobre vocês. Bom, me chamo Neuza, tudo começou com o meu início de namoro com o Matheus. Ele tem esse sonho desde criança já, partiu acho que por causa de jogo, viu? Daí ele me falou, acho que em 2015, quando a gente começou a namorar, e daí a gente falou, não, vamos casar primeiro, vamos fazer outras coisas. E a gente foi adiando um pouco. Em 2019, quando a gente casou, a gente já queria vir até, só que era tudo meio desconhecido, tudo muito novo para a gente. E a gente foi adiando o problema de família, a gente teve que adiar mais ainda. Em 2021, ele aplicou para o college para estudar em 2022 e a gente chegou em setembro de 2022 para o estudo. Então ele veio estudando, né? E você veio com vista de trabalho? Sim, sim. Ele veio estudando e eu com vista de trabalho. Hoje ele trabalha também, trabalha na Canadá e eu estou na obra. Bacana demais. E você, Maria, como é que foi aí a caminhada de vocês? Conta um pouquinho para a gente aí. Então, oi gente, meu nome é Maria. Nosso trajeto começou em 2015, quando o amigo do meu esposo veio para o Canadá a trabalho e despertou essa vontade, esse sonho nele. Porque ele sempre quis buscar algo melhor para a gente, para a nossa família, educação, segurança. Enfim, tudo isso que o Canadá nos proporciona, né? Então, em 2015, ele começou a estudar, pesquisar, ir atrás de vagas de emprego, ver uma forma, um meio para estar vindo mais seguro, né? E daí ele começou a estudar, focou no inglês. Ele é uma pessoa bem focada. Ele começou a estudar inglês, começou a mandar currículo, é, covelera, enfim, essas coisas. Entrar em site, descobriu o seu canal. Daí, desde então, começou a seguir, ver as suas dicas. E daí, no entanto, quando foi em 2018, a gente falou assim, não, vamos agilizar isso daí, porque o tempo está passando e a gente está ficando, né? E daí a gente ia vir por meio de estudo, eu ia vir estudando e ele ia vir para ter, né? Para trabalhar. Daí, já tinha aplicado tudo, pesquisamos, aplicamos para NBCC, ficamos na espera. Foi um monte de colégio aí, que a gente foi atrás de vaga e sempre lotado, né? Daí, no entanto, deu certo em Sun Sumari, que a gente, eu ia fazer o colégio de administração na Sul College. Daí, já tinha pagado tudo, recebia minha aloa. Daí, aconteceu num grupo de WhatsApp, um Alex, se não me engano é o nome dele, Alex postou que estava precisando, meu esposo chamou e começou a conversar com ele. Falou assim, olha, eu tenho a qualificação, eu trabalho isso, eu tenho experiência. Daí, ele falou assim, me manda seu resumê, me manda seu resumê que eu vou encaminhar lá. Já que eles estão precisando, você tem tudo para dar certo. E nisso, ele encaminhou lá para a Kate. O Alex da Gabi? Eu não sei se é Gabi, mas ele está aqui, ele trabalha lá na Kate. É, né? Já faz um tempo, nossa, uma ótima pessoa. Foi uma luz para a gente, né? Porque, no entanto, para vir no meio de colégio é bem mais caro, né? Sim, sim. E daí, ele encaminhou, eles entraram em contato com meu esposo, marcaram uma entrevista online. Daí, meu esposo foi super nervoso, né? Porque... Normal, né? Nossa! Ansiedade! Bichinho, coitado! Super nervoso foi, fez a entrevista, a internet caiu, foi o maior perrengue, mas graças a Deus deu tudo certo. Daí, no mesmo dia, ele teve o retorno, falando que ele tinha sido aprovado e eles iam fazer de tudo para trazer ele para casa. Que bom! Daí, nossa, foi uma luz no fim do túnel para a gente, né? Foi uma benção de Deus. E daí, a gente começou os preparativos, né? Ele tinha que ter a nota do IELTS, que no dia ele pegou e falou que não tinha. Aham! Daí, ele falou que tinha, mas na verdade ele não tinha. Não tinha ainda. Ele saiu de férias, ficou estudando umas 18 horas por dia. É mesmo? Para conseguir a nota, porque tem os pontos, né? Sim, sim, o necessário ali, né? Os pontos necessários e ele conseguiu. Conseguiu, daí ele foi, quase no fim das férias ele foi, fez a prova, conseguiu uma nota além do que ele precisava. E a gente começou, né? O nosso processo foi, encaminhou, veio documentação, daí ficou parado, né? O governo ficou parado, pararam de analisar as aplicações. E a gente lá espera. E a gente não espera. E a ansiedade a mil, né? A ansiedade a mil. Nossa, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Daí quando a gente recebeu, que estava tudo certo, né? A devolutiva do governo, pediu o passaporte, as coisas. Nossa, foi uma benção na nossa vida. E foi bem rápido. Foi na mesma época que Tiago e Michele. E foi, no entanto, que eles chegaram dia 10? Dia 11 de fevereiro. Dia 11 de fevereiro. E a gente chegou dia 21 de fevereiro. Ah, bacana. Muito bom. Tudo muito, muito junto, assim, graças a Deus. Agora a gente está aqui, só aproveitando, trabalhando, ralando, para construir, né? Conseguir o que a gente veio atrás, o que a gente veio buscar. Não, por exemplo, vocês vão compartilhar. E vão compartilhar com o pessoal aí o que está sendo, né? Esse início, esse desafio, né? Porque não é moleza, não. Não. É, não. Então, pessoal, você vê que é muito diversificado, né? A gente tem pessoas aqui que nos acompanham, que vêm estudando, que vêm fazendo colégio. Tem pessoas que chegam através da job offer. E é aquilo, tudo vai depender do seu perfil, vai depender do momento que você está passando ali. Eu costumo falar assim, não tem caminho fácil. O do colégio não é fácil, a job offer não é fácil também. Mas, graças a Deus, as coisas estão caminhando. E no final das contas, quem faz tudo certinho, lá no final, consegue o êxito. Que é o objetivo principal de morar legalmente aqui no Canadá, ter residência permanente, ter os filhos estudando, né? E construir a família também, que é o caso da Neuza, que ainda não tem filhos, né? Ela estava falando com a gente aqui, mas o objetivo lá na frente também é isso. E a próxima pergunta para essas meninas aqui, guerreiras, é a seguinte. Conte um pouco para a gente aí sobre a família de vocês aqui no Canadá. Vocês têm filhos? Vocês têm animal de estimação? Fala para a galera aí. Eu tenho uma filha de 10 anos e um pet, um cachorrinho, que é um perfil bem difícil até quando a gente começa a pesquisar para encontrar algum lugar, porque é difícil às vezes aceitar criança e pet. Mas desde o início eu decidi que eu não ia deixar o pet para trás, porque fazia muita parte assim da adaptação, né? Para a gente acostumar a ter algo ali mais familiar junto da gente todos os dias. Foi difícil para mim trazer o cachorro, porque eu moro no interior até conseguir chegar em São Paulo. De São Paulo para cá foi super tranquilo, foi uma viagem tranquila para ele, para a minha filha. E a adaptação para nós aqui foi tranquila, porque desde o início do planejamento eu sempre falava com a minha filha, falava, olha filha, lá tem isso, a gente vai poder fazer isso, vou levar para você para fazer isso. E eu criava para ela boas expectativas com a realidade que realmente tinha aqui. E eu dizia, nós vamos poder fazer isso, nada foi inventado, realmente o que tinha. E aí ela já ficava sempre na expectativa de conhecer, de ver a neve, de ir nos lugares. Eu mostrava para ela os perfis daqui, do filhão, outro perfil de uma amiga também. Então a gente, ela sempre já conheceu os lugares assim e quando chegou ela foi vivenciando tudo aquilo que ela já esperava. A adaptação na escola também, eu imaginava que seria fácil, na primeira semana foi um pouco difícil, ela chorou bastante assim, não queria ir para a escola. Mas eu falei, vai tentando, vai tentando mais um pouquinho. Se você não estiver bem, eu te busco e você pode ficar aqui. E ela foi, cada dia ela foi se conhecendo melhor a escola, os professores, os colegas, que é uma miscigenia gigantesca de culturas. Ela tem em torno de 11 colegas diferentes, de outras nacionalidades. E aí ela acostumou e hoje ela se sente super à vontade. E você, Neuza, como é que está sendo aí? Você, a família, como é que estão sendo as coisas? Bom, por enquanto só está eu e meu esposo aqui. Se Deus quiser, o ano que vem a gente vai trazer minha mamãe e minha sobrinha para ficar um tempinho aqui com a gente. Quem sabe até morar, se eles gostarem. Conhecer a neve, se divertir um pouco. E mostrar para eles que tudo que a gente vê em filme, especialmente filme de Natal, realmente existe aqui. Já passou um Natal aqui, então? Já, já passei um Natal aqui. É legal, né? Neve, teve neve. Nossa, o primeiro Natal realmente teve neve. Foi bem gelado, mas foi bom. O frio daqui realmente pega um pouco, porque a gente já chegou a pegar até menos 40, né? Naquela época de menos 40. Mas eu acho que tudo aqui é voltado para suportar isso, sim, né? As casas são todas voltadas para suportar isso. A nossa adaptação aqui é um pouco... Foi um pouco difícil, porque a gente chegou com apenas quatro malas. Eu acho que todo mundo chega assim, né? E correr atrás, ver o que precisa comprar ou o que não precisa, porque... A maioria das coisas aqui é barata, a gente se encanta e quer tudo na hora e não é tudo que a gente pode ter, né? Exato. E crianças, tem plano de ter família aqui, filhos? Como é que é? Sim, sim. O nosso planejamento é de ter babies, ter pets, ter tudo, porque até o momento a gente não tem nada. A gente não veio com nada. A gente tinha até uma cachorrinha, só que de 15 aninhos, então ia ser muito difícil trazer ela para cá. A gente optou por não trazer. Ela fica com a minha irmã hoje. Filhos a gente pretende e depois o piar. Porque daí eu acho que tudo muda, né? Tudo fica mais fácil. Essa estruturação é muito importante, né? Para já começar tudo certinho, vai ser bacana. Sim, por causa do colégio também, é dois anos, então vai muito investimento ali no colégio. A gente tem que trabalhar, guardar dinheiro e tudo mais. Então daqui a uns aninhos. Mas vocês estão no caminho. Estão no caminho certo. Sim, sim, sim. E para fechar aqui a rodada aqui, a nossa querida Maria. Conta para nós, hein, Maria? Como é que é a vida no Canadá? Crianças, pets, adaptação? Oh, meu Deus. Então, nós temos uma filha de 10 anos. Também temos uma cachorrinha que trouxemos junto. Foi super tranquilo. Eu pensei que ia ser super difícil, muita burocracia, mas no fim veio super tranquilo. Não fomos barrados. Só pediu carteirinha de vacina para falar sobre se estava com a vacina em dia ou não. E foi isso. Super tranquilo, graças a Deus. A adaptação, a gente chegou aqui e estava nevando também. Mas não tínhamos roupa própria, mas o que tínhamos se viramos. Deu para passar. Mas a adaptação está sendo super, assim, super bem, assim, para nós. Para a minha filha eu tinha muito medo e graças a Deus ela está super gostando. É aquele encantamento, né? Aquele encantamento com a neve, igual de filme, de desenho. Nossa, quando chegou aqui e viu aquela neve, tudo branquinho. É lindo demais. Lindo demais. Não tem como explicar, né? É maravilhoso. E a gente está super gostando. É algo, assim, que a gente imaginou, né? Mas está sendo mais para a gente. Ah, que bom. Foi boa que a surpresa foi positiva, né? Foi positiva. Está superando as nossas expectativas. Graças a Deus está indo tudo muito bem. Nossa adaptação. Na escola a minha filha está tendo suas dificuldades, né? Porque, no entanto, ela não tinha contato nenhum com o inglês. E chegou aqui, foi... Começou, né? A frequentar uma sala com 15 alunos, né? Falando somente inglês, professora em inglês. Né? Então, ela que não falava uma palavra em inglês, né? Tomou um choquezinho. Tomou um choque, mas fomos super bem recebidos. Né? Fomos conhecer a escola, eles fizeram o tour na escola, explicaram tudo. Como que ia ser, como que não ia ser. Eles dão um tablet para ela se comunicar com os amiguinhos. Então, está sendo... Nossa! Adaptação para a criança. Adaptação para a criança. Melhor. É a melhor. É bem melhor. A gente não ter... A preocupação que a gente tinha, chegou aqui, que está sendo, assim, surreal. Está sendo muito bom para ela essa experiência, esse contato, né? Fazer novas amizades, novos amiguinhos. E ver que não é só ela que está aqui, né? Que não tem o inglês. Porque na sala tem vários amiguinhos que também não falam inglês e estão nessa mesma trajetória. Aprendendo dia após dia. Cada dia aprende uma coisinha a mais. E assim, ela está crescendo. É os pais na jornada para conseguir o P.A. Os filhos na jornada para aprender o inglês. Para aprender o inglês. E tocar a vida. Esses dias eu fui num evento com a minha filha e a gente assistindo um e ela parecia meio desinteressada. Eu falei, ah, você quer ir embora? Ela falou, ah, ele já falou que vai pôr fogo três vezes e até agora nada. Eu falei, você entendeu? Eu não entendi nada do inglês. Você já entendeu? Sim, eu entendi. É, é o melhor que as crianças surpreendem a gente, né? É, surpreendem. E muito mais rápido, assim, na forma do inglês, adaptação. A gente também já... A pronúncia, né? Nossa, a minha pronúncia é brasileira. A dela, não. Exatamente. Exatamente. E aproveitar o assunto, pessoal. Para quem está querendo vir passear, trabalhar, visitar um parente, um amigo, aqui no Canadá. É, quero dar a dica da MKD Viagem, né? Algumas das meninas aqui já viajaram com a MKD Viagem. É, eles cuidam do processo do início até a sua chegada no destino final. Te orientam, te ajudam no despacho com os pets. E eles têm um preço especial para vocês que acompanham o Canadá Brasil. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você fazer a sua cotação. E garantir o melhor preço usando o cupom do FalaFilhão, beleza? E, filhão, quero deixar aqui também a dica, né? Já que a gente entrou nesse assunto de viagens aqui para o Canadá. Você que está vindo trabalhar, estudar ou visitar um parente aqui. A MKD Viagem é a agência oficial do Canadá Brasil. A Michelle viajou com eles, né, Michelle? Foi. Viajei com eles. A Maria também trouxeram os pets, né? Gostou do serviço lá? Maravilhoso. Não tem nem como descrever. Foram super atenciosos. Nos acompanharam desde a partida até a chegada. Eles nos auxiliaram em todas as dúvidas. A gente mandava mensagem, eles nos respondiam o tempo todo. Falavam o que tinha que fazer. Nos deram todo o suporte. E quando a gente estava em casa, eles queriam saber se estava tudo ok também. Foi excelente. E eu indiquei para outras pessoas. E com você, Maria? Nossa, comigo foi a mesma coisa. Tivemos várias dúvidas sobre mala, tamanho, quilo. A casinha, né? O transporte correto, o quenel para o cachorro. Ela sempre bem atenciosa. Mandava especificação, modelo, link. Tudo pelo WhatsApp. Sempre quando a gente precisava, sempre elas estavam ali explicando. E, nossa, foi maravilhoso. Sem contar que o preço foi ótimo, né? Foi. Usamos o cupom. O cupom Fala Filhão. É, a gente recomenda para vocês aquilo que nós também utilizamos e que, de alguma forma, vai ajudar você, né? Ou economizar dinheiro e ter também um serviço de qualidade. Só clicar aqui na descrição do link, utilizar o cupom Fala Filhão. Passa a sua cotação e garanta o melhor preço. Agora... Me respondia mais do que minhas amigas no WhatsApp, a Karine. Gente, ela é uma belezinha. Nossa, ela é incrível. Ela é óbvio. Ela é incrível. Sobre o documento do cachorro, ela mandou modelo. Tudo. Ela falou, olha, você tem que fazer passo a passo. Passa a passo. Mandou para a gente. Nossa, foi muito bom. Meninas, fala aqui agora o que vocês mais gostam aqui no Atlântico, Canadá. Essa experiência de vocês aqui, o que vocês gostam mais? Bom, eu gosto que o horário é o mesmo. Facilita para falar com os parentes, que não dá diferença de horário. Gosto também... Eu não conheço outros lugares, mas eu acho maravilhosa a natureza aqui. Eu adoro viajar, pegar estrada. Eu acho lindo, lindo, lindo. A liberdade que você tem. Você tem muito verde. Você pode estar fazendo uma caminhada, igual aqui onde nós estamos. Aqui é maravilhoso. Tem muitos lugares para conhecer. Tem praia perto. Eu mesmo fui à praia uma vez na minha vida, porque era longe, era caro. E aqui fica a 30 minutos da minha casa. E agora esse horário fica de dia até bem, ali, tardes e até 9 horas. Que eram longos, né? Nossa, é ótimo para ir. E eu acho aqui as pessoas extremamente receptivas. Eu não conheço dos outros lugares do Canadá, mas aqui eles são muito receptivos. Eles adoram conversar. Eles gostam de atenção. E eu acho isso maravilhoso. Sensacional. Eu acho que aqui no Atlântico, o que é legal aqui para mim, eu acho que é a liberdade, como a Michelle falou. Eu acho que por ser uma cidade mais pequena, ela... Por ser uma região mais pequena, ela sente mais aquele cuidado com as pessoas. Mais acolhedora, né? A gente sente assim. Sim, sim. As pessoas são mais acolhedoras. São aquele negócio de vó mesmo. Aquelas pessoas que cuidam, que querem saber como você está, como foi o seu dia. E uma coisa boa também é que, pelo menos eu não tenho muito inglês, estou... Estou indo, estou evoluindo, estou evoluindo. Mas eles, mesmo vocês a gente saber inglês, eles estão ali, eles te ouvem, eles te fazem se entender, mesmo assim a gente saber. Eu acho que isso é muito bacana. Não ficam ali, né? Assim, tipo julgando a gente, né? Não, aqui não tem julgamento. Fazendo a gente se sentir mal por causa da nossa limitação. Não, aqui não tem julgamento. Eu acho que, assim, eles tentam te entender, se não conseguem... De alguma forma eles te entendem. E você, Maria, fechando a rodada aí dessa mesa quadrada aqui? Opa! Então, é o mesmo que as meninas falaram. É a liberdade, é a tranquilidade. Aqui não tem... Você quer andar devagar, você anda, não tem buzina. Aqui não tem buzina, gente. Não tem buzina. Pessoal não buzina pra você, respeitam a velocidade, moto não ultrapassa, não é igual no Brasil, né? Exato, tem corredor, né? Não tem corredor aqui. É aquela tranquilidade que você pode caminhar com a sua filha, né? Com a sua família na rua, sem aquele medo, né? Aquela insegurança que a gente sente, né? Ah, é muito receptivo. Os parques, né? Você pode fazer várias atividades sem ter que pagar, né? Praia, 30 quilômetros daqui, quando que no Brasil, às vezes, a gente tem que andar mais de 200 quilômetros pra chegar numa praia. E é uma coisa que a gente faz a cada, tipo, dois meses. Aqui, se quiser, você pode fazer todo final de semana, né? Todo final de semana você tem um passeio diferente, né? Você tem algo diferente pra fazer. As cidades próximas também, né? É bem isso. É uma tranquilidade, é uma paz que a gente tá aproveitando. Show de bola, show de bola. Bom, aí, sobre agora os desafios e as profissões, né? O que vocês faziam no Brasil, né? Qual era a profissão de vocês e como vocês vieram parar, né? Nesse trabalho aí da construção civil aqui no Canadá. Conta pra gente aí. Então, eu trabalhava em escritório, foi o meu último trabalho, mas eu já cheguei a trabalhar em banco e eu sou formada em administração. Aqui, como eu não tenho o inglês fluente, eu sabia que eu não ia voltar pra minha área de atuação. Então, eu sempre falava pra Maria, eu falava, ah, vamos tentar... Porque a gente conversava pela internet antes de chegar. Falava, ah, vamos tentar trabalhar na construção, alguma coisa assim, pra gente ganhar dinheiro que a gente não precisa falar tanto inglês, né? Porque, pra mim, assim, é o maior desafio. E aí, eu comecei a trabalhar na construção. Meu marido conseguiu um trabalho que, inicialmente, era pra limpeza. Mas aí, finalizou a construção, a limpeza dos prédios, do apartamento e nós fomos pra nova construção, né? E começamos uma obra mesmo, trabalhar na obra. E ali, nós podemos aprender várias coisas. Eles nos deram oportunidade de aprender coisas que nós não tínhamos experiência. Hoje, nós estamos numa função específica, mas nós já chegamos a fazer várias outras coisas na construção. E eu gosto muito... É difícil, não é fácil. Você perguntar pra você, é pesado? O que você sente assim? É muito pesado, porque a cultura é diferente. Gente, eles te pedem pra carregar uma placa de drywall sem pensar que você é uma mulher. Sem pensar na limitação que existe de uma mulher, de uma pessoa mais idosa. Eles te pedem pra fazer. Você pode dizer, ah, eu não consigo, mas a gente se esforça bastante e sempre fez o que eles nos pediram. E, por isso, eles gostam muito do nosso trabalho. Eles admiram muito o esforço que a gente faz, né? E eu gosto muito de trabalhar lá, porque eu gosto muito do pessoal. Eu gosto muito de como eu sou tratada. No Brasil, é muito diferente. E você, Neuza? O que você fazia no Brasil? Como você entrou aí? Já conhecia as meninas? Como é que foi pra entrar nesse trabalho? Eu era da parte de escritório, escritório de contabilidade. Sou formada em administração também. E totalmente diferente, vim parar no meio de uma construção. Eu cheguei aqui, depois de duas semanas, eu já comecei a trabalhar na construção. Tô lá desde setembro do ano passado. Então você entrou lá antes delas, então? Sim, eu entrei antes delas. Não conhecia as meninas. E até a Maria... Minha sogra deu aula pra Maria. É mesmo, gente? Muito pequeno, hein? Sim, muito pequeno. Sim, muito pequeno. Eu gosto muito de trabalhar lá. As pessoas, eu acho que são muito amigáveis e respeitosas. Que nem, voltando no assunto, eu não tenho muito inglês. E eles nos fazem compreender. Querendo ou não, eu vim de uma área de escritório pra uma área de construção. Coisas totalmente diferentes. Outro país, né? Outro país, outras ferramentas, né? Outros nomes, tá? Inglês é difícil, inglês é difícil. Tem coisa que a gente tá aprendendo. Mas você ir pra área da construção, que são coisas que você... Específico, né? Nem o português a gente não sabe. Exatamente. É um vocabulário que a gente nunca estudou no Brasil, nunca pensou em estudar, né? Eu sei, por exemplo, né? As coisas de construção. Em inglês, porque não faz parte, né? Chega aqui, você tem que saber nome de ferramentas. Nome de... Nossa, de... Máquinas. Máquinas, é. Tarefas. É surreal. Firetape. O que é firetape? Firetape, cara. Você tá achando pesado, Maria? Como é que tá também pra você? Olha, não vou mentir. Não é leve, mas assim, cada dia a gente supera, né? A gente vai e se esforça bastante. Igual a Michelle e a Nilza falou, eles sempre, assim, são super bem compreensíveis, né? Com a gente. Porque eu acho que o maior desafio pra gente na obra tá sendo o inglês. Porque tanto pelo vocabulário, né? Pela... Ali, a... O dia a dia, né? O dia a dia, né? Receber as tarefas. É, as tarefas. Só que o bacana é o quê? Se você não entende, você fala assim, vem aqui, vamos lá, vou te mostrar. Ele te mostra, na verdade. Ele mostra pra você, explica. Você tem que fazer desse jeito. É assim que vai ser. Porque, tipo, na mímica ali, vai, a gente vai conseguindo se virar. E com isso a gente também vai aprendendo. Vai melhorar o inglês. Todo dia a gente melhora o nosso inglês. Nós aprendemos, podemos aprender uma tarefa diferente, uma coisa que eu nunca imaginava no Brasil, era trabalhar numa construção de prédio. É. E hoje a gente tá ali fazendo parte de isolamento. E é só nós três recebemos um curso básico lá de cinco horas e eles largaram o prédio na nossa mão. É, e uma coisa que você nunca conseguiria no Brasil, era trabalhar numa coisa que você não tem experiência. Não tem experiência. Todo lugar que você ia trabalhar, você falava, você tem experiência? Eu falava, não. Então, sinto muito. Agora aqui nós fizemos várias tarefas que nós não tínhamos experiência. E aprendemos a fazer. E no caso de Neuza, hoje lá, o que vocês estão fazendo em específico? A Michelle tinha falado que vocês estavam fazendo um monte de coisa, né? Sim. E agora, o que vocês estão fazendo? Bom, a gente já começou. Vocês três estão fazendo a mesma coisa? Isolamento. O isolamento. O que é esse isolamento? Isolamento térmico e acróstico. Isolamento acústico e térmico? Isso. Ah, tá. Bacana. Insulation. Nós fizemos isso. Mas já fizemos ferro tape. Limpeza. Já, desde a limpeza. Começamos com o cleaner. Pintura. Aquela parte do... Selagem. 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 Selagem externa. Eu vi um negócio nesse postão aqui. É. É, é uma selagem externa. Nós fizemos isso. Também antes do concreto. A implatificação. A implatificação do solo. A gente fizemos também. Aí, filha, a mulherada está entendendo mais a construção que eu. É mole? Cerca. Fizemos cerca. Fizemos cerca. Primeiro dia de obra fizemos cerca. Na neve. Na neve. Na neve. Na neve. Néve até o joelho e nós acabamos buracos. Aí, filha, aqui é faca da caveira, filha. Você, Maria, você trabalhava com o que no Brasil na época? Eu era da área da saúde. Era da saúde? Sim, trabalhava em farmácia hospitalar e foi, mudei da água para o vinho, né? Para vocês três, então, né? Uma mudança bem radical. Sim, sim. Bem diferente. Só que quando eu saí do Brasil, eu já vim com a mente aberta. Sim. Eu também, eu já estudei inglês, mas não sou fluente, tenho o básico para poder se virar, né? Para poder se comunicar, mas eu vim com a mente aberta. No entanto, que a Michele falou, nós já, por mensagem, a gente falava, vamos achar obra para limpar, que você limpava, né? Aham, sim, sim. A gente viu o vídeo seu e falou, vamos fazer, tentar fazer. Ah, nós vamos limpar a obra. Vamos fazer a obra. Porque para a gente era o mais singelo, assim, que a gente poderia conquistar sem o inglês, né? E poder ajudar nosso esposo, né? Porque um só trabalhando consegue, mas fica pesado, né? Então, mudamos, viemos com a cabeça aberta. E é um recomeço, né? É um recomeço. E vocês vão ter oportunidade, né? Estudando, aprendendo inglês. Eu falo que tem oportunidade para todo mundo aqui. Então, se amanhã ou depois, vocês podem fazer um college, uma profissão que você queira exercer aqui. Tem muitos benefícios até do próprio governo, incentivando as pessoas a estudarem aqui. Então, é tudo uma etapa e um processo que eu não tenho dúvida, né? Com a determinação de vocês, com a garra de vocês. Vocês vão ter sucesso aqui. Eu gostei bastante, mas pretendo fazer meu college de enfermagem, que foi um sonho. É, eu ia perguntar isso aí, né? Os planos de vocês aí. Foi um sonho meu. Pegar um gancho nisso aí. De sempre, e ser enfermeira, porque eu gosto muito de cuidar do próximo, de estar ali, né? Poder ajudar as pessoas, né? É um sonho meu. E que eu tenho fé que no futuro próximo aí eu vou conseguir realizar. Vai sim. Estou estudando, né? Recomeçar tudo, né? Recomeçar tudo, estudar a vida. Focando no inglês, estudando, trabalhando. E no futuro, igual você falou, o governo ajuda, né? Tem vários motivos para estudar. Sim, dá incentivos para estudar. Esperando sair nosso PR, se Deus quiser sair logo. E daí a gente já começa a mudar isso, né? Gosto muito da obra, das pessoas, os amigos que a gente fez lá, né? Mas a gente não pode ficar numa coisa só, né? Sim, sim. Para acostumar, né? Você chegou no Canadá, o primeiro trabalho, e você fala, tá bom isso aqui. E vou levar para o resto da vida. E vou levar para o resto da vida. Buscar evolução. Porque aqui mais do que, eu acho que mais do que no Brasil, você tem oportunidade de fazer muitas coisas. Porque no Brasil você passava, às vezes, 30 anos na mesma profissão. Aqui você tem oportunidade de explorar. Sim. Várias. E tem várias áreas em demanda, né? Então, isso a gente dá a possibilidade, às vezes você não adaptou muito bem naquele mercado de trabalho, você vai toda. Você pode recomeçar. É incrível. Eu acho isso incrível. Então, meu sonho é imagem. Mas na obra eu pude descobrir e pude despertar uma curiosidade maior que é a parte elétrica. Quem sabe até muda isso aí também, né? A gente não sabe. Porque, gente, magnífico o trabalho de elétrica nos prédios, gente. É diferente. É diferente. É coisa surreal. É só estando ali para a gente ver como que veio desde, né? Da terra, da terraplanagem até, né? É muito legal. Muito legal mesmo. E você, Neuza? Como estão aí os planos para o futuro profissional? Você pretende mudar de área? Como é que está aí? Sim. Eu sempre gostei da área de finanças. Ah, tá. Pretendo ir para essa área também. Continuo apaixonada por ela, digamos assim. Sim, a princípio eu pretendo sim continuar na área de finanças. Quem sabe... Estou aberta a novos objetivos. Por enquanto, é esse. Bacana. E você, Michelle? Como é que está com a programação aí? Os planos do futuro profissional? Ah, eu estou igual uma criança, gente. Eu não sei o que eu quero ser, não. No Canadá. Eu acho que o Canadá proporciona essa possibilidade de você ser coisas diferentes. Mas ele também não te cobra. Sem que você... Por exemplo, você não precisa ter uma profissão muito elevada para você conseguir viver bem aqui. Aham. Sim, sim. Então, assim, isso te proporciona estar mais leve, mais feliz, sabe? Mais de boa. Eu trabalhava em escritório, mas uma área que eu gosto é RH. Eu não sei se eu pretendo voltar para banco, que eu gostava muito no Brasil. Mas eu quero descobrir algo novo aqui. Quem sabe o que tem aí pela frente. Mas pode ser RH, é uma boa área, né? Que é na minha área. Sim. Mas eu tenho essa possibilidade de poder ser algo totalmente novo, diferente. A gente conhece pessoas aqui que mudaram de área completamente no Brasil. Completamente. As pessoas que realmente falam assim, não, eu não quero viver naquela pressão. Eu não quero ser líder de time. Não quero ser chefe de equipe. Isso, isso. Porque realmente... Porque no Brasil... É uma outra velocidade para a vida. É, isso. No Brasil você buscava algo que te trouxesse sustento e não que te fazia feliz. Então aqui eu acho que você consegue fazer algo que te faça feliz. Sim. Porque você vai conseguir se sustentar. Tem o equilíbrio, né? Sim. E a felicidade e o dinheiro, né? Sim. Esse equilíbrio aqui. Eu tenho amigos no Brasil que eles trabalham tanto, mas eles ficam doentes, mas eles precisam trabalhar para poder sobreviver, mas não é o que eles queriam. É o que ele está fazendo, né? Sim. Então aqui eu acho que eu tenho essa escolha. E na opinião de vocês, menina, o empoderamento feminino desempenha um papel importante na profissão, na construção civil. Você sentiu preconceito? Como vocês veem isso aí no Canadá? Eu, particularmente, nunca observei nenhum tipo de preconceito por eu ser mulher, por eu ser estrangeira, nada do tipo. Pelo contrário, eu sempre fui extremamente bem tratada. Os meus colegas de trabalho, por ser na obra, você sempre pensa assim, meu Deus, trabalhar na obra no Brasil vai ter um assédio, mas isso aqui é extremamente grave. Então, assim, eles nos tratam muito, muito bem. Nós somos, nós éramos as três únicas mulheres da obra, no meio de, sei lá, 50 homens. E eles sempre nos trataram muito bem. Sempre nos trataram muito bem. Sempre gostam muito de nós. Ao contrário, eles ficam maravilhados, né? Ainda mais acho que, por sermos brasileiros. Por sermos brasileiros, eles ficam impressionados. Por sermos brasileiros, por sermos brasileiros. Por sermos brasileiros, moxa, você faz isso. Tipo, eles ficam assim, e com detalhe, né? Porque a gente, a gente não consegue, é da gente, né? Se fazer de qualquer jeito. A gente vai lá e quer tudo certinho, tudo alinhadinho. Então, eles só chegam pra gente, good job, girls. Good job. E eu acho que tem aquela coisa assim, de que somos mulheres, mas aí eles veem que a gente também é forte. É muito forte, porque nós fazemos serviços pesados. Mas também nós fazemos algo que é diferente, que é detalhista. Nós somos detalhistas e fazemos muito bem feitinho. Até eu postei, a menina falou assim, ah, tá aí a diferença do trabalho de mulher. Muito detalhista, muito bem acabado, que ela falou, né? E aí a gente fala assim, que dá vontade de pegar os meninos pra cuidar, porque a gente tem essa coisa, né? E eles gostam muito de nós. Eu nunca sofri preconceito em nenhum lugar aqui do Canadá. Se sofri, acho que eles esconderam muito bem e nunca me trataram mal. E eu só tenho coisas boas pra falar. E você, né? Eu acho que não tem preconceito. Eu acho que tem a alavanca pra te falar assim, vai que você consegue. Entendi. Vai que você consegue. Não é tão simples, mas eles te dão a oportunidade de você ter a dúvida se você consegue ou não fazer. Então eles meio que te alavancam. Te dão essa oportunidade, né? Essa chance. Vai lá que vai dar certo. Isso, te dão essa oportunidade, essa chance. Que nem a Michelle falou, zero preconceito realmente. Porque eles nos incentivam a ir mais longe do que a gente mesmo acha que consegue. A gente é mulher, a gente é mulher. A gente carrega peso, mas eles ficam assim, vocês conseguem? Eles te dão a dúvida. E é bom pra gente, porque a gente fala assim, nossa, parece que eu era tão fraca no Brasil. No Brasil eles te davam a certeza de que você não conseguia. Não poderia fazer nada disso. No Brasil você carregava lá um saco de arroz e já tava, nossa, tá muito pesado. Até você coloca mulheres mesmo. Parece que já tem com isso no DNA. Isso não é ciente. Na cultura. Na cultura. Na cultura. É na cultura. Nós conseguimos sim. É só querer que a gente consegue sim. Cada dia é um desafio. A gente consegue. Eles perguntam, tipo, dão ali. Você quer fazer? Tudo bem pra você fazer? Ainda eles perguntam. Não, vamos embora. Se você faz uma vez, eles dão um desafio maior pra você no outro dia. E assim a gente vai aprendendo. Tô falando que aqui é o trio fantástico. Vocês não estavam acreditando. Eu falei com vocês que esse vídeo ia ficar sensacional. A gente tá realmente, assim, impressionado com a história, né, dessas meninas aqui. A gente fica muito feliz com a conquista delas. Mais uma vez, são desafios, né? Não é fácil pra ninguém. A gente tem muitos desafios pela frente também. E elas vão continuar tendo esses desafios. Mas é aquilo, né? A determinação, a vontade, a forma como elas estão enxergando esses desafios, eu não tenho dúvida que irão levá-las a subir, né, degraus cada vez mais altos e atingirem o objetivo que elas tiverem aqui no Canadá. E pra gente encerrar esse vídeo aqui, que se dependesse de mim, a gente ficava aqui mais uma, duas horas, mas as meninas, né, trabalharam e vieram direto do trampo pra dar esse feedback aqui, essa palhinha pra vocês. Então, muito obrigado já antecipadamente a vocês. E queria que elas deixassem uma mensagem, né, que elas deixassem uma mensagem pras outras mulheres, né, que estão aí no Brasil ou em outro país, que estão com esse projeto de vir para o Canadá acompanhando o marido, ou vindo fazer um college, vindo trabalhar. O que vocês podem dizer, crianças? É, então, eu acho que o Canadá, ele te proporciona oportunidades. Resta você abraçar. A oportunidade vai ter. Tenha coragem e faça por você, pela sua família. Não tenha medo, porque... E não tenha frescura. Eu vou falar? Não tenha frescura. Porque tem muita gente que fala, isso eu não faço, isso eu não quero. Isso não dá certo, entendeu? Então, você tem... Eu era do escritório, tô na obra. Quer dizer que eu, tipo, diminuí? Não, eu tô aprendendo algo totalmente novo. Então, eu tive coragem, eu vou lá na neve, no frio, no barro, faço e minhas... Minha casa tá sendo sustentada, tô ajudando a sustentar o meu lar, a minha casa, a conquistar os meus sonhos, aprendendo algo novo, me distraindo, conhecendo novas pessoas, aprendendo da cultura. E, então, foi isso que eu vim fazer aqui. Neuza? Sim, eu acho que nós mulheres, especialmente, tem que vir com o coração aberto, sabe? Sem o preconceito, né? E dá o sentido da dúvida, como que eu posso dizer? Dá a dúvida ali pra saber se você quer ou não. Tenta, pelo menos tenta. Se for o que você quer, troca de área, né? Mas, eu realmente gosto muito de trabalhar na obra, pretendo sair no futuro, quem sabe, que nem eu partir para a área de finanças, mas, por enquanto, não. Pretendo continuar lá. Tô feliz, tô feliz com o meu trabalho, tô feliz onde eu tô e com as pessoas com que trabalho. Bacana. Você, Maria? Ah, é isso aí, gente. Eu acho que devemos vir com a cabeça, a mente aberta. Nós devemos nos desafiar sempre, né? Não vem pensando, ai, eu não posso, eu não consigo, eu nunca fiz, eu não vou saber fazer. Deu a dúvida, né? Você pode ter isso, você vai lá, tenta. Se conseguiu, beleza, o aprendizado. Mas, se você não conseguiu, tudo bem, você pode fazer outra coisa, pode aprender outra coisa. E nós é capazes de tudo. Nós podemos fazer tudo, se a gente quiser, tiver foco, né? Perseverança, e nisso é um dia após o outro, um passinho de cada vez. Você não pode chegar e fazer, ah, eu tenho que fazer perfeito. Não, eu vou aprender. E com isso vem a perfeição, né? Exato. Aprendizado vem a perfeição. E é uma satisfação muito grande. Nós trabalhamos 20 dias, duro. Duro. 12 horas por dia, por uma semana. Sem folga. Sem folga. Quantas semanas? 15 dias sem folga? 15 dias sem folga. Eu cheguei aqui numa segunda-feira, no sábado já estava trabalhando. No inverno. No inverno. Mas em 20 dias nós pagamos 3 meses de aluguel para a nossa família. Sim. Você vê que bem. Foi o nosso, assim, o nosso respiro, né? Não, nós chegamos respirando. Tipo, eu posso ficar 3 meses sem pagar. Meu aluguel está pago. É isso aí, gente. Então, é uma recompensa, é uma gratificação. O que você faz, esse é o resultado. E só para dar uma palhinha, né, em relação a esse assunto que elas falaram aqui. Aqui no Canadá, você não tem essa mesma diferença social, essa desigualdade que tem aí no Brasil. Ou seja, você, nem sempre porque o seu trabalho é mais pesado, o seu trabalho é mais braçal, você vai ser subvalorizado. Não, aqui no Canadá, a diferença de o cara que trabalha no escritório para as meninas que trabalham na obra, talvez até elas, as pessoas que estão trabalhando lá, como eletricista, como zaiu, o pessoal vai estar ganhando até mais do que a pessoa que trabalha lá no caixa do banco, tá? Então, isso aqui é uma coisa bem, que a gente gosta bastante, que eu e a Claudinha também a gente gosta muito no Canadá, porque você vê essa paridade, né? Essa paridade entre o poder de compra, o poder aquisitivo. O mesmo parque, o mesmo carro, o cara estava falando esse dia que o dono lá da Irving, ele anda numa Dodge Ram. Então, assim, o pessoal da obra aqui também anda numa Dodge Ram. Não tem muita outra coisa para o cara fazer, mesmo que ele tenha milhões e milhões nesse sentido, né? Você consegue se sentir ali mais valorizado e assim, ter o acesso às coisas básicas e que a gente normalmente almejava no Brasil. Então, isso eu acho bem bacana. Bom, pessoal, então é isso, né? Eu estou muito feliz de ter tido o privilégio de encontrar com essas mulheres aqui extraordinárias, mulheres de garra determinadas, que estão realmente fazendo acontecer e eu não tenho dúvida que o marido de vocês também está muito orgulhoso de vocês. Estou falando isso do fundo do meu coração, tá? Isso não estava no script, eu tenho certeza disso. E vocês realmente estão fazendo a diferença, tá? Parabéns de coração. Que Deus abençoe vocês. Eu não posso ficar falando, senão eu fico emocionada. Que Deus abençoe vocês, que tudo dê certo para você, com a sua família. Obrigada, amém. Seu marido, o colégio, que venha o piar em breve para vocês, em nome de Jesus. Michelle com as crianças, a Maria também, com mais crianças ainda para frente, se Deus quiser. Amém! E eu vou deixar o Instagram dessas meninas aqui, tá? Para vocês acompanharem. Elas mostram o dia a dia aqui em Moncton. Você vai acompanhar a vida da Maria, a vida da Michelle, das crianças indo para a escola, da Neuza também lá no trabalho e a vida do colégio, do maridão aí. E acompanhe elas aí, que vocês vão ter vários insights também sobre a vida aqui em Moncton e aqui no Canadá. Beleza? Obrigado mais uma vez por assistirem. Sigam firme, não desistam, porque eu não vou parar enquanto vocês vão chegar aqui no Canadá, igual elas aqui. Deus abençoe vocês, como sempre. Um abraço! Um abraço, gente! Um abraço! Ótimo!